Bem-vindo ao Descomplicando a Moda. Meu nome é Tete Laudaris e hoje a gente vai fazer um especial, pra lá de especial, porque a Gucci está fazendo 100 anos e a gente vai visitar tudo que está por trás da criação da coleção Gucciária pra celebrar. Quem celebra esses 100 anos da marca italiana? Bora descomplicar? 1921, Gucci ou Gucci abre em Florença sua primeira loja que leva seu nome, Gucci. Você já assistiu a Maratona Gucci? Ainda não? Eu conto toda a história da marca e hoje eu vou dar uma atualizada que você vai ficar, ó, 10 na marca. Alessandro Michele, desde que chegou à marca, tem feito tudo pra honrar e celebrar essa casa italiana. Ele já reabriu o museu, fez toda uma repaginada, trouxe de volta as criações do Tom Ford ao museu. Ele já reviu a estampa Flora, ele já criou peças que são vendidas somente no Museu Gucci em Florença. Ele agregou peças da porcelana, também da marca Karen, comprada pela Gucci, Genori, ele fez peças com eles e aí colocou peças de porcelana que não existiam. Ele criou novos modelos de bolsa, repensou o monograma e ainda mais ele repensou toda a parte visual e a clientela Gucci. Graças a Alessandro Michele, os millennials e a geração Z, Gen Z, chegou na Gucci. E o que isso interessa? Interessa e muito. Graças a esse movimento, foi que a Gucci se tornou a empresa bilionária do grupo Kering. Eu estou falando de um retorno da casa de 7 bilhões de euros no ano de 2019. Então, a Gucci virou a mãe do grupo Kering, a mãe zona, aquela que é a toda poderosa. Ok? Essa ligação do Michele com um mundo quase fantasioso, esse mundo ideal dele, completamente a gênero, não interessa se é homem, se é mulher, o que interessa é a estética dele. O que interessa é a sua fantasia enquanto sonho antropológico de um despertar para as maravilhas do mundo good. Entende a relação? Ele estuda a história, ele gosta de chegar num futuro. Aquela coisa meio de chegar, o futuro é abrir para um jardim secreto, abrir as portas do paraíso. Não é chegar num futurismo onde eu vou encontrar com peças como discos voadores, esse tipo de coisa, tão somente. Mas sim, encontrar o belo. A estética do belo, do Alessandro Michele, vai visitar todas as décadas, e nesse momento sim, a gente está falando de uma empresa centenária, todas as décadas do grupo Gucci, ou do grupo da casa Gucci, e trazer tudo aquilo que ele gosta e repensar. Esse repensar, muitas vezes colocado de uma forma diferente, propostas de styling, que muitos críticos falaram que parecia a roupa da vovozinha, tinha um toque de empoeirado, enquanto não era nada disso. Porque a geração que ele queria alcançar, não tinha essa avó, nunca tinha visto essas referências. Era uma geração nova. Então, tudo que a crítica, pessoas talvez da minha idade, estivessem falando, que parecia a roupa da vovó, não ia de encontro às pessoas que estavam assistindo, que estavam comprando, que são os Millennials e o Gen Z. Se algumas pessoas falam que ele estragou, rompeu, isso é uma visão de uma moda que a pessoa quer que fique só ali no mesmo lugar. Que não evoluiu, porque ele sim, pega todos os elementos da marca, combinação de cores, a inspiração equestre, todos esses elementos, mocassim, e traz de forma inovadora em styling para a atualidade. O ano do centenário começa em plena pandemia com uma colaboração com a North Face. A gente deve lembrar que o ano no hemisfério norte começa no inverno. Nada melhor do que se unir à North Face para fazer casacos com estampas inusitadas, com propostas inusitadas para o frio. Então, começou com essa colaboração. Em seguida, teve um clipe com o Harry Styles, que também a Jared Leto, Harry Styles, todos esses novos da música gostam muito dessa abordagem do Alessandro Michele, que é justamente unir essa natureza individualizada na fantasia com alguma referência ao passado. Ele passa do passado para o futuro uma facilidade que só a natureza nos dá. Porque, evidentemente, se você for um jardim botânico, como é o caso do Jardim Botânico do Rio, e você olhar, aquelas palmeiras que você está vendo, o Dom Pedro II viu também. Então, isso é o que a natureza dá para a gente. Se você, por acaso, for à Inglaterra e for à floresta de Nottingham, porque ela existe, você vai conseguir ver um carvalho da época do Robin Hood, que também existiu. Não sei se você sabia. Então, só a natureza é essa testemunha do passar da história. E por que não do passar da moda? Para essa coleção que a gente vai ver, que é a coleção que celebra esses 100 anos, que o Alessandro Michele chamou de Gutiária, a gente vai observar que ele fez todo um estudo, segundo ele mesmo, sobre a luminosidade e o brilho dos tecidos. Ele buscou trabalhar, desmistificar a silhueta da Marilyn Monroe. Gente, isso dito por ele, está na viagem minha, não. E também quis quase sabotar a hereditariedade equestre da marca. E a gente vai ver como, no final desse vídeo. Conto com você até o final. Mas, o nome dessa coleção, desse desfile, Gutiária. Você sabe o que é uma área? Uma área é uma parte solo de uma composição. Área é uma parte, para uma só voz, de um trabalho, de uma composição maior. Ou seja, o Alessandro Michele tem plena consciência que dentro de 100 anos, o trabalho dele é uma área. É um trabalho para uma pessoa só. É o trabalho dele. Além do que, área, em italiano, também é ar. Ou seja, trabalhando esses dois significados da palavra área, ele consegue transmitir que esse é um respiro da sua própria criatividade. Entendeu? Então, não vai ser como somente ele interpreta. Mas, vai ser a visão dele. E uma visão, a gente tem de lembrar que a gente vê além. Onde ele quer chegar. Eu falei que a Guti é tipo a Motherload. É o pedação. É a referência do grupo Kering. E que conversa com os Millennials e com a Gen Z. Quem é a segunda marca que faz isso? Balenciaga. Então, o que o Alessandro Michele fez? Já que ele é muito amigo do designer da Balenciaga, que se chama Demna Vassalia. O que ele fez? Ele não fez uma collab. Tem muita gente que fala que foi uma collab. Não. Ele falou que foi uma hacking. Como um hacker, ele foi lá no conteúdo e capturou, trouxe para si aquilo que o interessava. Então, não teve uma criação conjunta dos dois. O que a gente faz? Vamos colocar isso aqui? Vamos pôr aquilo. O que você acha disso? Não, não teve isso. Em a concordância, evidentemente, o grupo todo falou, olha, Demna, agora o Alessandro vai chegar e vai fazer isso aqui. Ele fez essa apropriação de criações do Demna para a Balenciaga e levou para a coleção Gutiária. Ele hackeou. Ele hackeou a Balenciaga. E isso, o que que é? É atual. É o que a gente está vendo. Daí a dificuldade dos críticos que estão acostumados a desfiles e collabs e parceria e pílula e não sei o que, em compreender isso. É diferente do que ele fez com a North Face. Com a North Face, foi exatamente isso. Eu tenho esse casaco. Ah, porque a gente não coloca essa estampa. Ah, pode ficar legal. Ah, então vamos. Dessa vez foi diferente e a gente vai ver no desfile. Por que foi diferente? Ok? Ótimo. Amado pelos asiáticos. Por todos os orientais. Que, caso vocês gostem ou não, não interessa, é quem compra. E lógico que a marca, como o grupo, quando você tem uma marca, você, muito bem, eu faço um sapato. Quem compra esse sapato? Não sei, já não presta. Você tem que destinar, direcionar seu produto a um público-alvo. E isso é bem claro. Para o Alessandro Michele. São os asiáticos. Se os europeus, no primeiro momento, ou se algum outro país não compreende essa magia do fantasioso Alessandro Michele, os asiáticos compreendem, gostam e se divertem. Porque eles até brincam com a palavra fashion. O an de fun. Moda tem que ser divertida. Apesar de que, se você separar as peças, colocá-las individualizadas, elas são muito bonitas. Porque não confundam. Essa geração, não é uma geração que gosta de qualquer coisa. Eles gostam de boa qualidade. Eles gostam de transparência. Eles gostam de empresas que têm uma cadeia produtiva. rastreável. Daí, a gente vê a razão também para esse hackear. Porque já tem um produto feito. Eu não preciso reinventar. Porque convenhamos, a cada vez que a empresa de moda, isso a gente vai entrar na sustentabilidade, tem de reinventar alguma coisa, todo o processo para trás, ou seja, da origem até o produto final, tem que ser catalogado, entendeu? Tem os dois lados. Um desfile virtual. Um desfile virtual que flerta com um desfile presencial. Trabalhando toda a trilha sonora que envolve, na última década, talvez, a marca Gucci. O Alessandro quer colocar sua visão em tudo. E ele vai ser o diretor do filme, junto com a italiana Floria Cidismondi. E ele vai também ser aquele que vai fazer a trilha sonora. Ou seja, a visão dele, que é raríssima, é uma visão de 360 graus. Ele vê a marca e suas coleções como um todo. Um mundo. Ok? Mundo esse que ele pretende oferecer. E ele oferece. Eu não duvidaria se até o final do ano, ou ano que vem, ele aparecesse aí, ou com o hotel, ou assim, porque em Florença tem o restaurante. Ou se ele aparecesse com algo do tipo mobiliário. Não seria impossível. Porque a ideia é realmente cobrir e oferecer o mundo. Assim como fez Armani. Assim como fez Versace. Isso não é novidade. Quando o desfile terminou, o que aconteceu? O Alessandro colocou no Stories uma pseudo-conversa entre ele e o Demna, narrando o que tinha acontecido, agradecendo, como tinha sido bom. Porque na impossibilidade de estar presente fisicamente, essa foi a forma deles mostrarem, demonstrarem ao mundo, virtualmente, que eles conversam entre si. O Demna, na conversa, lembra que o Alessandro foi lá no primeiro desfile dele para a Valenciaga e agradece. Fala, nossa, foi super bom você ter me prestigiado no meu primeiro desfile. E o Alessandro Michele fala, ah, mas também foi ótimo que você foi no meu. E aí começa uma conversa, ah, você está com saudade de desfile presencial? Ah, eu acho que estou, não sei. Eu não sou tão, assim, sociável. Eu sou um social voyeur, como o Demna fala. Ah, e o Alessandro fala, ah, eu gosto da energia, apesar de todo o estresse. Ou seja, já preparando um possível futuro desfile presencial. Mostrando que ele tem essa saudade, a gente vai ver um formato nesse filme que acontece como um desfile. São 94 looks, todos eles entram como um desfile no batidão da música escolhida por ele. A conversa evolui entre o Vossalia e o Michele e aí vem um ponto interessantíssimo. O Vossalia conta que a primeira coisa, item, guti que ele teve foi justamente um perfume pequenininho chamado Envy, que foi lançado nos anos 90. E o Alessandro fala, ah, tinha um cheiro muito bom. Será que a gente vai ver uma reedição desse perfume? Pode ser. Ah, os anos 90 foram incríveis. Ah, o Tom Ford marcou a época com a Gucci naqueles anos. Realmente, uma sexualidade incrível, que era a do Tom Ford, que marcou os anos 90 na Gucci e com a Gucci. Assim, a Gucci dos anos 90, graças ao Tom Ford, era naquele mundo de minimalismo, o sexy. Coisa que o Alessandro Michele é muito criticado por não ser. Então, o que ele vai resgatar? A sensualidade do Tom Ford, que marcou a época. Aí, ele vai, fala assim que, ah, eu lembro de uma calça flare, linda. Aí, opa, então a calça flare é a calça que vai aparecer. E é a queridinha que provavelmente também vai existir fora dos conjuntos propostos. E é a tendência que ele está dizendo, olha aí, a calça flare, se você tem de ter alguma peça da Gucci, a calça flare é a tal. Todas essas informações, a gente tem de parar, escutar e ir pensando aos poucos. Assim como, uma coisa que aparece muito, esse estudo do brilho, aparece muito, dessa vez, uma série de bijuterias que flertam com a joalheria. Muitos broches, como eu falei, se ele propõe uma moda que é uma estética para seres humanos, homens modernos, o broche é um elemento que tanto homens quanto mulheres podem e usam. Homens modernos, atualmente, usam muito broche em suas lapelas, em seus blazers e jaquetas e casacos. É uma peça cada vez mais masculina, se a gente for observar essas, eu não diria nem fashionistas, nem influencers, mas essas pessoas que realmente são os clientes da marca. Aquele cara que você olha na rua e você fala, nossa, você nem sabe quem é. E também os influencers e fashionistas, tipo o Brian Boy. Você sabe? Uau, o Brian Boy. Ele usa, mas ele usa também colar. Colar é um item que a Gen Z tem usado muito. É? Existe alguma marca que faz joalheria para jovens? Dolce & Gabbana. Fora Dolce & Gabbana, quem? Ninguém. Talvez, mas isso é só uma, talvez uma viagem minha, talvez aí, nessa coleção, nós possamos estar vislumbrando uma futura linha de joias Gucci. Existe, já há algum tempo, aqueles anéis, que são anéis de selo, que a realeza usava. A gente não pode esquecer que o Michele, ele vai muito na Renascença, ele tem realmente um flerte muito grande com o período do Renascimento. Então, aquele anel de marcar poder com as iniciais. A gente já viu várias vezes que quem, por sua vez, usa muito? Rappers. Que é uma galera que ele adora e que é toda a galera que lança muita tendência. O streetwear e o street style vem, atualmente, dos rappers. Tá fazendo sentido tudo? Tudo isso eu tô fazendo uma preparação pra quando você bater o olho de novo no desfile, você falar, caraca, é isso mesmo? Vocês não pedem pra eu ajudar vocês a interpretar? Então, ó, bora começar a construir sua bagagem. Lendo. Se eu falei Renascença, depois de assistir, pô, TT falou, quais são os quadros da Renascença que são importantes? Renascença ou Renascimento? Ressordimento. Quer fazer uma busca? Renaissance. Ressordimento. Faz busca em outras línguas. Faz isso. Voltando pros rappers. O que que o rapper usa? Se eu falei de colar? Corrente. O que que eu tenho na corrente? As letras da marca. Se a corrente vinha escrito Balenciaga, o G do Balenciaga, ele vai e coloca os dois Gs entrelaçados da Gucci. Então, ele pega o negócio da Balenciaga, e põe como dele. Ainda falando disso, acessórios, nós vivemos tempos de acessório. Muita gente fala, TT, pra que um desfile? Pra lançar também os acessórios, as cores, os acessórios. Claro que a gente vai ver no desfile, tem óculos novo? Tem óculos novo. Que vai ser vendido em 550 mil representantes. Não necessariamente precisa ter uma loja Gucci. Mas lá no interior, daquele país que você nem imagina, vai ter uma ótica representante que vai poder vender um óculos Gucci. Às vezes, pra uma pessoa que nem sabe o que é Gucci. Acontece. Eu já perguntei pra pessoas, falaram, nossa, que legal. Você tá com óculos Tom Ford? Nossa, como é que você sabe? Eu achei bonito. Como assim? A pessoa compra um óculos Tom Ford e não sabe o que é Tom Ford? Acontece. E eles são lindos. Já eu pergunto assim, tem óculos Tom Ford? É diferente. Mas acontece. Outra coisa. Vai ter bolsa? Vai ter bolsa. Vai ter sapato? Vai ter sapato. Claro. Vai virar moda? Vai virar moda. Vai ser imitado? Muito. Mas todo mundo que imita, vai vender e falar assim, ah, esse aqui é que nem aquele da Gucci. Até nas feiras. E isso marca. E quem compra vai falar assim, ah, é um tiro, tiro original. Porque ninguém que ama uma marca fala, ai, prefiro pagar o falsificado. Isso não existe. Né? Então, a gente tem que ver todo esse movimento da indústria. Porque chega, gente, de falar que moda é fútil. Moda é uma indústria. que pensa em números também. E que tem muito emprego. A sua grande maior parte, e a gente volta lá na sustentabilidade, mulheres. Considerando que está todo mundo em casa, e esse seria um desfile virtual, esse filme, que realmente, eu vi muita gente, o nosso editor de Instagram, você segue o nosso Instagram? Descomplicando a Moda Underline Oficial. O nosso editor de Instagram, o Guilherme, ele falou, nossa, isso é um desfile virtual. Porque realmente, é um filme, mas você tem a sensação de ser transportado para um desfile. Sabendo que as pessoas estão em casa, como era o convite desse desfile, era um caderninho de palavras cruzadas. Do jeitinho que ele vem na Itália, escrito quiz, coisa e tal, e aí, várias celebrities, dentre elas, Serena Williams, que recebeu, várias que receberam, postaram, já, esperando, fazendo a palavra cruzada, enquanto o show não começa. vamos ao show? Nesses seis anos de Gucci, Alessandro Michele vai revisitar todo o mundo centenário da casa, que ele conhece muito bem, em todos os mínimos detalhes. Vamos lá, Savoy Club, fazendo uma alusão ao Hotel Savoy, que é onde o Gucci o Gucci começou, a história dele, a ligação dele com toda a parte de, toda a maleteria, né, porque ele era carregador de malas no Savoy Club, a pessoa faz essa identificação com os olhos, muito comum, nesses speakeasies que existiam, esses clubes secretos, mostra a lateral do óculos novo, também quando ele olhou pela porta ele viu um mundo mágico, e aí já entra o clube, que é a abertura do desfile, com todos os flashes de câmeras e tudo, o primeiro look, um look vermelho, em veludo, que já lembra o Tom Ford, os anos 90, um cap escrito Savoy Club de novo, mas um cap equestre, a gente pode observar todos esses, esses, acessórios, lembrando rédea, lembrando, aí, essa, essa coisa do cavalo, de domar, um flerte com todo esse universo do fetiche, do sadomaso, Gucci, a corrente que a gente comentou, um ombro só, Jodpur, que é essa, essa calça muito usada em, em, também, em cavalaria, em jockey, em jogo de polo, essa, essa pochete que a gente viu, é uma pochete extremamente da Renascença, uma coisa extremamente toscana, esse piercing GG, eu acho que vai virar febre, uma proposta de terno com colete colocado, um colete que é um pullover, mas, que é uma tendência também, olha essa, essa pochete clássica que eu comentei, de novo, do mundo do hipismo, esse, essas faixas, que são as faixas da Gucci, que é, olha o broche que eu comentei com vocês quando estava falando da coleção, bermuda, é uma peça que as pessoas têm tentado, já nos últimos dois, três anos, em placar, é necessário, esse casaco que passou a ombreira que lembra uma coisa de cavalo, aquele casaco que passou era com um monograma, mas um monograma com brilho, a gente vai ver muito monograma com brilho, a corrente para a mulher, para o homem, o brilho para o homem, para a mulher, de novo, essa ideia de age under que a gente conversou, e aí, a primeira minodier em forma de coração que lembra muito aquele colecionismo das minodiers da Judith Lieber, que é colecionada até pela Kardashian, o broche que ocupa vários lugares, a bolsa vem acompanhada, como eu falei do fetiche, vem acompanhada de um chicote. Gucci, como essa coisa da corrente, mas bem perto do pescoço, lembrando que a Lia de Chiam, que é a coleira do cachorro, a bolsa, essa bolsa é a bolsa Jackie, que ele vai e hackeia a impressão, a estampa da Balenciaga. Então, é uma bolsa de tradição Gucci, que vem agora com Balenciaga, o novo G da Gucci, o novo monograma, essa nova fivela, muito linda, o couro que evidentemente está presente na marca desde o início, essa é abotoamento final dos anos 80, que também com esse colarinho mais alto, que é um colarinho que vem do hipismo, então tem muito flerte com o hipismo, que é um mundo Gucci, olha aí de novo, a minoria em forma de coração, coração, que é a emoção, que é o sentimento, que é o que liga tudo isso, olha o brilho no monograma, a capa que a gente tem visto, o terno dos anos 90, com bem sinalizado, com essa camisa aberta até o fundo, que é para sinalizar a referência à sexualidade do Tom Ford para a marca, várias bolsas colocadas juntas, vestidas juntas, anéis em todos os dedos, pode ser proposta, sim, desse mundo do rapper, o Tom Tan, que é essa cor de caramelo, o bico quadrado, que nós temos revisto bastante, que também é uma alusão aos anos 90, aí o chicote com uma, olha bem essa parte de colar, o chicote com uma saia toda brilhante, toda em cristal, então esse mundo da preciosidade é considerado, é uma coleção preciosa, porque afinal de contas celebra os 100 anos da marca, que a gente vai ver aqui, 100, vocês viram? Sempre marcado, tem bastante escrito 100, 100, as cores, homens, os colares, muito fortes, o pelo, que não é, a Gude foi uma das primeiras recusar a trabalhar com pele de animal, volta o Kittenhill, que é aquele saltinho, esse aí, olha, que é saltinho que fez os anos 90, só que usado de uma forma muito despojada, nem aí, porque aquele sling, aquela tirinha que fica atrás, ela está sendo usada como mule, de novo, o monograma no fundo brilhoso, aí a gente vai ver a mesma coisa nesse corpete, que também usou bastante, e agora, a grande sensação do hackeado, que são as botas conhecidas da Balenciaga em stretch, só que brilhante com a estampa Gucci e o casaco com a estampa escrita Gucci Balenciaga, é uma merge, uma, uma, quando entrosa as duas coisas, aí de novo, olha, Gucci Balenciaga, as duas, ó, esse Balenciaga total, Balenciaga é esse que trabalha muito os ombros, a gente vai ver bastante ombros trabalhados, olha o fetiche aí nesse, nesse colar de corpo, que é algo também que a gente vê bastante, como tendência ultimamente os stylists americanos têm gostado bastante de propor esses colares de corpo para vestidos nas cantoras, a gente vê isso bastante nos emes, isso aí que é bem Gen Z, bem conforto, esse aí que lembra os anos 70, que é algo que o Michele sempre gosta de reverenciar, porque é uma época que lembra o pai, lembra a família, eu achei linda essa blusa, olha, essa Voiclub, então vai datando um pouco, ter uma peça dessa vai significar eu tenho uma peça histórica, eu tenho uma peça da celebração dos 100 anos, as saias Eva Z, por vezes as saias com essa silhueta mais anos 70, o terno de bermuda que não é uma novidade mas é a confirmação e continuação de uma tendência forte, que como eu já disse vem há uns dois, três anos, o tom de azul com esse chapéu de clubber que a gente vai lembrar muito aquela época dos clubes londrinos, a capa, a segunda capa que a gente tem na coleção, infelizmente em penas, o terno a gente vai ver bastante essa coisa do terno e essa coisa da minodière a gente tem visto muito uma minodière que pode ser levada por homem pode ser levada por mulher não importa a silhueta como eu disse meio Marilyn que eu expliquei aí a gente tem a estampa flora na bolsa na bota balenciaga então toda vestida de flora ou seja completamente camuflada de Gucci olha essa peça esse colar maravilhoso é esse que eu falo que faz um pouco de alusão aos a joia mesmo será que a gente está flertando com a joia um pouco de verniz que é aquele brilho aquoso que o couro pode alcançar pregas e plissados do mundo balenciaga chegam aqui o mundo disco nesses mega paiete que é justamente uma época muito forte do Alessandro Michele aí esse sobretudo totalmente balenciaga os ombros largos em Gucci bordado em paietê de novo esse esse lado clubber que são esses cintos meio sadomaso a transparência da renda com o zíper atrás que é algo que a gente viu nos anos 90 o líquido brilhoso que a gente já comentou a renda também com brilho o preto sempre reforçado mas muita cor muita cor muita cor de inverno cor de verão não existe nessa coleção uma estação ela não é nem primavera ela não é verão ela é a coleção centenária gutiária da casa Gucci então é mais uma novidade ela foi lançada agora que não é época de absolutamente nenhuma semana de moda então ela simplesmente é ela essa é a intenção de existir como uma proposta atemporal um atemporal marcado uma camisa totalmente social outra camisa também totalmente social simples como eu falei se você individualizar essas peças você vai ter algo completamente clássico você pode usar também aí um casaco super gen Z oversized que traz o fundo da estampa Gucci aquela estampa beige de fundo beige cânhamo tradicional com escrito batido a marca balenciaga bom o blazer com essas mangas em trabalhadas originalmente seria em pele é muito inglês todo esse tricô flerta bastante com toda a parte tradicional do tricô da land shetland os suéteres tradicionais da inglaterra lembrando que a alfaiataria italiana se coloca tão importante quanto a alfaiataria inglesa os tecidos são um primor eles trazem o G da Gucci e olha agora a bolsa da balenciaga com a estampa da Gucci então é uma verdadeira contaminação uma marca na outra uma realmente essa coisa do hackear que você tá com uma ideia de repente vem a outra por cima de outra pessoa modelos olha esse como eu falei esse plissado tem muito na balenciaga trazendo uma referência de sexy que era da época do Tom Ford termina todo mundo como se esperasse abrir aquela boate aquele ambiente de noite aquela a luz negra essa coisa meio confinada e aí vem entrando com a figura principal o elemento principal o brilho Gucci e no centro a gente vai ter justamente essa minoria em forma de coração humano ó o óculos em evidência que lógico né vai vender bastante como sempre vende e aí ela abre as portas desse paraíso noturno e vai entrar praticamente no mundo de Tolkien um paraíso a primeira vez que a gente vê a primeira coisa que a gente vê é justamente esse casal de de gente peacock pavão branco bem essa coisa de ave do paraíso onde você caminha você desliza parece tudo entrar num mundo de câmera lenta uma natureza que tem essa história da contaminação porque tem esse pólen que está levando florescer em toda a atmosfera a gente pode observar como brinco que acabou de mostrar que tem justamente essa coisa do do pavão tudo parece se liberar né é a corrida são os cavalos brancos que vem dessa vez justamente substituindo os unicórnios a gente tem uma tendência a cavalo branco muito grande essa coisa da liberdade ao amor a liberdade ao ser ao espaço ao sensorial ao conhecer um ao outro e ao encontro encontrar um ao outro então é um mundo ideal olha até as unhas são marcadas Gucci tem essa expressão do entrelaçar então é um encontro a um mundo que diz o Alessandro Michele ser um mundo que ele envisiona que ele deseja que ele queria que fosse assim tudo cheio de simbologia e significado e que de repente é esse mundo que te faz flutuar ou seja quando você se o corpo se desprende flutua e existe um encontro num ambiente fantasioso para alguns é uma experiência de droga e a experiência de droga é justamente a liberação de todos os seus filtros que te censuram para você viver uma experiência única e autêntica verdadeira corações ao alto o coração humano no ar gutiária muito obrigada espero que vocês tenham gostado dêem seu like deixem seu comentário apertem aí seguir todos se inscrevam no canal um beijo gostou da maratona? olha aí hein conto com você tchau 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 tchau